Oi gente, eu sou o professor Thiago Pérez e hoje a gente vai falar do nosso projeto integrador e o tema do projeto integrador é o enfrentamento ao coronavírus e as consequências das mais diversas advindas do coronavírus. Como a gente bem sabe, o Brasil está se tornando o epicentro da pandemia mundial, tanto no número de contaminados quanto no número de mortos, no crescimento da velocidade de mortos, o que exige uma série de medidas para tentar reverter esse quadro e também para minimizar as consequências negativas advindas do coronavírus. Então o objetivo aqui é nós desenvolvermos e eu vou evidentemente nas lives separar grupo, vou ajudar em tudo, mas basicamente cada grupo vai desenvolver uma política pública de pequena proporção a ser desenvolvida no âmbito de Curitiba ou região metropolitana para lidar com o coronavírus. Lembrando que política pública não é só as ações do governo, qualquer tipo de política, qualquer tipo de ação voltada a enfrentar um problema público pode ser considerada uma política pública, como por exemplo uma campanha de recolhimento de agasalhos, eu já fiz isso com os meus alunos, para ajudar a população carente. Eu já distribuí, por exemplo, agasalho com os meus alunos no Pequeno Cotolengo, em outros lugares, no Amigo Curitibano, enfim. Aqui é uma política pública. Você identificou um problema, nesse caso pessoas sem agasalho e traçou uma solução, por menor que seja. Então aqui a política adotada, ela tem que se enquadrar em quatro dos critérios que são descritos por Leonardo Sesch, relacionados aos principais escopos das políticas públicas. A primeira é a premiação, ou seja, quando eu desenvolvo, por exemplo, um tipo de prêmio ou recompensa para incentivar um tipo de comportamento. Deixa eu pensar aqui, como por exemplo, suponha que eu crie um prêmio para quem desenvolver a cura para o coronavírus. Então é uma política de premiação para estimular as pessoas. Ou ainda aquela questão do CPF na nota, por exemplo, e você pode depois recolher um determinado dinheiro. Esse recolher um determinado dinheiro é uma recompensa para te induzir a lançar o CPF na nota, ok? O segundo tipo de política a nós mencionarmos é a coerção. Na coerção, então, basicamente, eu estabeleço um comportamento que é indesejado e desenvolva um tipo de pena para isso, como por exemplo, andar sem máscara. Em muitas cidades do Brasil já tem multa, etc, etc. Ou limite de velocidade tem multa, etc, etc. Ok? Terceiro tipo de política, conscientização, educação. Ou seja, aqui eu tento manipular o comportamento das pessoas através de informações. Como por exemplo, nesse âmbito agora do novo coronavírus. Nós sabemos que as medidas de higiene, das medidas sanitárias, elas são em alguma forma eficientes a isso. Então imagine uma campanha de conscientização ou ainda uma oficina ensinando as pessoas a desenvolverem suas próprias máscaras. Enfim, e por fim, claro que aqui são só exemplos para eu descrever. Eu vou explicar bem para vocês como que é cada uma dessas políticas, o que a gente pode pensar. Mas aqui é só brevemente para ilustrar. E o último tipo seria a política regulatória ou o que a gente pode falar também de decisões técnicas. Então, por exemplo, eu crio um regulamento como é agora a abertura do shopping. Por exemplo, mudou os horários de abertura, abre meio-dia e fecha às 8 horas. Isso é uma regulação. Ah, tem que andar de máscara. Isso é uma regulação. Ah, não pode ir menor de 12 anos, idosos, gestantes e grupos de risco. Isso é uma regulação. Então, é a gente pensar em uma política para ser feita por uma empresa, por um grupo de amigos, por uma prefeitura e que se enquadrem em um desses quatro arcabouços aqui desenvolvidos. E depois, eu peço para fazer um apanhado com as demais disciplinas. Não exatamente algo muito exaustivo. Então, na minha filosofia, eu gostaria de um breve parágrafo explicando como essa política pode afetar as variáveis do modelo cilíndrico, ou seja, o meio ambiente, a infraestrutura, a estrutura social e a superestrutura. Em ética, eu quero que os senhores descubram, verifiquem quais são as limitações éticas, qual é o risco ético que está envolvido nesse tipo de política. Em psicologia, eu gostaria de saber se esse tipo de política desenvolvida, de alguma forma, influencia o comportamento e ou a atitude das pessoas. Em economia, eu quero saber quais são os impactos econômicos que essa política pode causar, elevar a demanda, diminuir a demanda, etc, etc. E, por fim, em leitura e produção de texto, eu quero que vocês leiam pelo menos uma matéria, uma reportagem sobre o que seja relacionado à política que você quer desenvolver, ou ainda que traga informações sobre a área que você quer desenvolver a política, justamente para embasar a sua política. É isso, é simples e é útil. É um exercício reflexivo. O problema está aí, as consequências são múltiplas, enfim, e o que vai agora determinar se esse trabalho vai ser interessante ou não são as medidas que a gente vai pensar, pensando nesses quatro campos, na premiação, na coerção, na conscientização e na regulação. Obrigado, gente. Até depois.